Salve galera, mais um vídeo de Seven Deadly Things aqui no canal, no vídeo de hoje vou estar comentando tudo para vocês sobre a minha preparação para a chegada da Merlin festiva, como eu estou me preparando aí tanto de equipamento, diamantes, times que eu vou usar com ela e tudo mais, tá galera? Então né, eu já tenho trago em alguns dias seguidos aí, já trouxe vários PVPs com ela né, mas tenho trago aí nos últimos vídeos é jogando uns PVPs com ela e agora até já me deu um super hype para fazer esse vídeo aqui e comentar dos meus preparativos para ela, beleza? Então naquele padrão galera, caso vocês curtam esse vídeo, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo no canal que ajuda demais e simbora! Então o primeiro ponto aqui né, o mais importante quando você fala de adquirir um personagem é a questão das dimas, então aqui hoje eu estou com esse número mítico aqui de 888 dimas, 888 diamantes aqui já preparados para a Merlin festiva, então até a chegada dela né, que eu acredito que seja no final do banner do Melhor das Modos Assalto aqui né, então ó, acaba o banner do Melhor das Modos Assalto dia 13 de abril, Acredito que no dia 14 ali, no próprio dia 13 ali, a gente já tem que olhar a agenda quando é uma terça ali, a gente já tem a chegada do banner da Merlin festiva, era o mesmo padrão do Meliodas né, pra você garantir ela realmente é só no 900, Então caso eu venha a flopar máximo que isso não aconteça, eu terei os 900 diamantes né, já praticamente bati e vou conseguir ela, beleza? Então me preparei de dimas, me preparei bem pra chegada dela né, não vou depender tanto da sorte, vou depender pra conseguir várias cópias que é o que eu quero, Na questão de equipamentos né, então eu já montei também os equipamentos dela né, então por enquanto ela tá equipado aqui né, os equipamentos estão na Merlin, Tem a Merlin aqui verde né, então que até pra essa personagem é melhor HP e defesa, mas eu deixei aqui já equipado o meu set da Merlin Loli, Que depois eu só jogo pra ela quando ela chegar tá, então galera eu montei um, já consegui montar um set UR aqui tá, 6 peças pra Merlin Loli UR, Vou tá usando um set de ataque e dano crítico tá, então já vi gente usando HP e defesa, HP e crítico, vampirismo, Então realmente o povo tá testando vários sets aí com ela, mas eu vou usar ataque e dano crítico, quero que o dano da minha Merlin Loli seja brutal, Ela dê o máximo de dano possível, porque a passiva dela faz que a gente não precisa se preocupar tanto com a vida dela né, Então a gente sabe que ela não vai tomar hit kill né, é impossível ela tomar hit kill por conta da passiva que só deixa ela tomar 40% da vida e um gol, Então é bem tranquilo, eu quero que ela seja focada em dar o máximo de dano, por isso eu montei ataque e dano crítico, 6 peças, Já deixei o UR aqui pra Merlin, então lembrando que quando você deixa o equipamento UR pra, é tipo, pro personagem serve pra todas as versões dele né, Então deixei pra Merlin, quando virar Merlin Loli vai servir pra ela, assim funciona com o King pro King festivo, Pro Meliodas Lost Vane, pro Meliodas Modo Assalto, é pro personagem né, pra qualquer tipo, é o nome ali que importa né, Então leva nome Merlin e equipamento serve, então por enquanto os equipamentos não estão perfeitos, Então isso eu tenho que melhorar até a chegada dela, então ó, você pode ver que aqui ó, tá quase perfeito, Com substatos quase perfeitos, então vou ter que gastar martelinho de vez eu aqui, pra deixar o negócio, é, tudo 3%, é, com defesa segue a mesma coisa, Equipamento tá quase perfeito e as defesas aqui quase perfeitas, substatos, e pro DHP, mesmo padrão, equipamento quase perfeito, E aqui realmente tá quase perfeito os sub-atributos né galera, então vai ser sub-atributos de ataque, defesa e HP, bem padrão, com set de ataque e dano crítico, tá, E eu já consegui colocar tudo R aqui, só realmente esperando a chegada da Braba, e aí o time que eu tô, vou mostrar aqui pra vocês tá também, O time que eu tô mais hypado aqui, pra utilizar com, com ela né, então, vamos ver aqui, então o time que eu tô mais hypado pra usar com ela, Eu deixei montado aqui tá, é, este time que eu usaria aqui com ela, exatamente nessa formação né, fingi que aqui onde está a Merlin verde, seja a Merlin Wally, Então eu já trouxe até vídeo jogando no canal que esse time eu acho muito forte, como a Merlin é da raça desconhecido, Ela não comba com a passiva do, do Goulter Verde né, então você utiliza o Goulter Vermelho aqui, você tem um desativar ataque, é, Pelo menos meu Goulter Vermelho é 6-6, e o meu verde é um 6 né, é muito mais fácil conseguir cópias do vermelho do que o verde, Todo mundo sabe muito bem disso né, porque tem gente até que não tem o verde, então, meu Goulter Vermelho aqui é bem forte, bem parrudo, É, e o personagem em si é muito forte, Elizabeth Deusa, brava demais, não tem, não tem nem o que falar dela, Então esse trio aqui, fica insano galera, muito difícil de morrer, porque, como eu falei, a Merlin toma, Ela tem que tomar 3 skills fortes pra morrer, não adianta você dar uma skill nível 3 do D1 pra ela morrer, E ainda quando você tem Elizabeth Deusa pra shieldar e reviver, Goulter, pra desativar ataque dos caras e pra bufar as skills dela, Cara, esse trio fica insano, insano, e aí do banco a gente vem com a surpresinha que é o monstro né, O monstro que é o D1, que não precisa de ninguém do lado pra jogar, simplesmente qualquer skill dele ali dá um dano brutal, Mesmo no nível 1, então né, ele vem brabo, então pra esses personagens eu também quero melhorar mais ainda os equipamentos deles né, Mas ó, é, tá bom o negócio, o Goulter tá quase batendo as 41k de CC, tá com um set de HP e defesa tudo R, É, eu poderia passar ali em cima né, ficou sendo a muro, mas tá bom, deixa eu ver aqui se funciona, não, não, Aqui o, o, a Elizabeth Deusa tá com 48k de CC, é, tá também aqui com HP e defesa tudo R, tá, Então ó, os personagens tão, 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 tão da hora, esse time aqui vai rodar da hora, O Scanner também com 48k de CC, e aí no caso ele tá com ataque e dano crítico, tá meu povo, Então, ele tá com set de ataque e dano crítico, mas também tudo R, e tem tudo pra melhorar, Eu ainda tenho coisas pra melhorar aqui nesses personagens, tá, Além de que da Elizabeth Deusa e o Scanner, falta muitas skins até pra, pra desse cara em Fufu, Mas é, esse é o time que eu tô mais hypado pra, pra, pra jogar com a Marnie Loli, tá, E aí do resto dos recursos, tipo, tá bem tranquilo né, tá tendo bastante evento aí de recurso, Então, eu já tenho ficha de super despertar, pra Marnie, já tenho os chifres, asas e tudo mais, Acho que pingente SSR falta um pouco aqui, ó, tá, é, ver aqui, Fidiuso, tutututututu, cadê, aqui ó, tá de boa aqui os recursos, Eu quero já, é, farmar mais disso aqui pra geopar as skins dela, Moeda de super despertar tá em falta, pingente SSR tá em falta, Mas, a gente tem uns dias aí pra farmar né galera, tá bem, bem tranquilo, Ó, o martelo de vez eu já tô com 80, então, os equipes da Merlin vou conseguir deixar lá no máximo, E, bora que bora, bora pra cima, o negócio, quando ela chegar, ela já vai tá tunadaça, minha Merlin, Espero que vocês estejam, se vocês forem atirar nela, aliás, comentem aí, né pessoal, se vocês vão atirar nela, Se vocês forem, é, como tá o planejamento de vocês, como é que tá tudo aí, comentem aí, beleza? E era isso galera, videozinho aqui, bem básico, Mas, espero que vocês tenham gostado né, mostrei realmente tudo, de como eu me preparei pra ela, Se vocês gostaram, não me esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, é nóis!